Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. A 18ª edição do Reality Big Brother Brasil continua avançando, e na última quarta sete, a atração teve sua segunda participante eliminada, Jaqueline. Amiga, enquanto a eliminação ainda não tinha acontecido, Jéssica falou recentemente sobre a saída da colega. A que eu estou bem? Quando eu estava com a Jaqueline eu estava meio assim, porque a Jaqueline era demais e eu não sou igual a ela. E eu estava com receio que as pessoas interpretassem alguma coisa errada. Por isso que eu acho que as coisas acontecem de uma forma muito certa, disse ela para Ayrton. Jéssica completou que sentiu-se triste pela amiga, mas feliz ao mesmo tempo. Eu fiquei triste por ela ter ido, mas eu fiquei feliz por mim. Eu pensei assim, é o universo me dando oportunidade de novo de mostrar mais, revelou. Para saber mais sobre o BBB, o mundo dos famosos e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos.